Olá, pessoal! Bem-vindo ao Médico English Life! É eu, Thiago! E hoje eu vou dar várias dicas de redação para vocês. Então, já fica com papel e caneta na mão que eu vou começar aqui, tá? Eu vou ler a redação para vocês primeiro e depois eu vou comentar em cima dela. To start with, as we all know, some students want to study abroad and others prefer to stay as close as possible to their hometown. Well, each solution has its advantages and disadvantages. To begin with, the advantages of studying in a foreign country is that you learn how people live in a specific country. You get to not only learn a different culture, but also live it. Another essential thing about studying abroad, you make new friends and you expand your contacts all around the world. Furthermore, living on your own way from your family isn't that easy, so you learn how to live on your own and take care of your businesses. On the other side, there are some disadvantages being in a different country. You have to know at least perfect English so as to improve in your studies. Despite the fact you meet new friends and you have someone to help you when needed, you don't leave your family. help, which is a very essential thing when you build your future. And not only that, but study as well. To sum up, I strongly believe that is in a dispense of the student and his personality. If he has a strong personality and he can face some bad consequences to study away from his hometown, he can study abroad. If not so, I think we should stay close to home. Ok, pessoal? Então, essa aqui é a redação que foi escrita. Se vocês já perceberem quanto está valendo, existem algumas coisas aqui importantes. A primeira coisa que você tem que tomar cuidado é spelling, ou seja, a forma que você escreve as palavras. E isso, desde um aluno mais básico até o aluno mais avançado, comete esse tipo de erro. Por exemplo, esse want aqui. Esse want aqui tem um H onde não era para ter, tá? Então, esse aqui está errado. Outro erro de spelling aqui que vocês vão perceber. Businesses, né? Take care of your own business. Então, esse é o primeiro erro que você tem que tomar cuidado. Mas o que acontece é o seguinte. A gente também releva se você consegue transmitir a ideia. Como aqui a ideia foi transmitida claramente, a pessoa conseguiu falar das vantagens, das desvantagens e resumiu, então é um erro que eu chamo de attention mistake. Que é aquele erro de atenção que às vezes você não olhou direito, ou estava nervoso e acabou colocando ali a mais. Agora, uma coisa importante que eu falei já com vocês, já dei a pista, é o seguinte. Você tem que ter um início, meio e fim definido. Como é que você começa uma redação? Você usa to start with, to begin with. Você pode também usar perguntas para poder iniciar uma redação, como deixar uma pergunta no ar, tentar prender a atenção da pessoa que te está lendo, né? Então, por exemplo, você podia até mesmo colocar um fã. Se você lê no jornal, dá ali uma introdução rápida de falar de um tema e depois você fala as vantagens. Então, to begin with the advantages, to begin with the disadvantages, the disadvantages are... E aí você vai especificando quais são as vantagens e desvantagens. E também vocês usarem algumas expressões chaves. Então, por exemplo, furthermore, to begin with, to start with, on the other side, to sum up. Eu coloquei assim, I strongly believe that it depends on the student and its personality. Porque aqui está como his personality, mas você pode ter alunos que são homens e mulheres. Então, você pode falar it, nesse caso aqui, que é um outro erro, mas erro de contexto aqui. Então, se você tem a parte ali da redação separada, você tem um início que prenda a atenção, você use expressões específicas que eu acabei de dizer. E se você terminar como to sum up, to summarize, to conclude, para você terminar uma redação, você consegue fazer bem, mesmo cometendo alguns erros. Que o importante é que seja claro e que seja bem transmitido. Ok, guys? Tranquilo? Então, agora eu quero saber de você. Você tem vontade de ter uma redação corrigida? Você tem muita dificuldade com redação? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o meu e-mail para caso, quem quiser, ter de graça a redação corrigida, sem botar aqui no vídeo, nem nada, mas quiser ajuda na redação em inglês. Caso vocês tenham alguma dúvida, você pode mandar, que eu vou corrigir ela para você e ainda vou mandar de volta para você ainda alguns comentários para você melhorar, tá? Se você gostou desse vídeo, achou legal, quer ter aula comigo, é só mandar também um e-mail, que aí você vai saber mais informações de como você pode comigo também para ajudar a melhorar o seu inglês. Ok? Se você gostou de tudo que você viu até agora, deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a ser recomendado pelo YouTube, tá? Também se inscreve no canal para você não perder absolutamente nada, nenhuma dica que eu dou aqui para vocês, tá? E thank you so much and see you real soon, bye!